MÚSICA 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 para ser um super auto-cineiro. Isso é exatamente o que se lembra com o SIRIS e com o SIRIS e com o SIRIS e com o SIRIS. Sim, mas agora temos com os que nos e-feitos, onde aqui vai... Não tem nenhum menos para o SIRIS. Eu tenho muitos filhos de SIRIS que fazem conversas com o sinal, que tinham problemas com o Giro Tsipras. Não tem um pouco. Não me perguntou que você está com os direitos... Ou que não é um armazador. Ou que não é um armazador. Que dizem que nós timos nos agões de SIRIS. Olha, 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 olha. poca nutre que não é de todos os trabalhadores do agosto de agosto não é? não, eu chamo de agosto de agosto de agosto de agosto de agosto de agosto. os agosto de agosto das agosto de agosto que agosto de agosto de agosto de agosto e que eles colocaram crossing as decisões общеais e economistas a verdade é a história e a verdade é agosto que ativela lembram uh como diz o Sr. Papandre o primero do Kassok o Andréas diz que é e ele faz a carreira na União Europeia e a esquerda, e a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, e a senhora, e o Giorgis Papandreou, o senhora, e o senhora, e a senhora, o SIRISA, o senhora, o senhora, o senhora, o senhora, a senhora, o 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 senhora, porque ele cia o conhece eleна. E não psa a gente também para fazer o que não tinha mais. Ir a senhora a BG e de que não sabia? A partir da equipe da direção. Não é, não tinha qualquer política para a sua presença, não tinha qualquer política de direção. Não entende nada. O que faz o que a cidadãs entendem a sociedade, não se diz que a gente sabe que a gente trabalha em básquet, não se sabe isso. A relação que pode ter com a política e a produção de agosto? Eu estou a dizer, você, eu, estou, você, eu, 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 eu. são as mais importantes que eles têm, já que, em EUA, a gente faz toda a lei a homofeição do país. O que o que faz é, é que ela faz isso, com a homofeição. Então, eu não entendi o jeito, o que eu estou fazendo a EUA um ithopio, que você pôs em uma Síria, ou seja, ou seja, mas, de casa em todos nós. ningún lado que é um reconnaissance que ainda não estou dizendo eu estou checar em paz que estão em algumas áreas de qualquer país ficamento aqui então vai haver vai ter uma grande inspiração nas cidades e vai ter uma grande importância mas não são decisões do governo, são decisões de todos os países e acho que os EUA devem desenvolver toda a cidade e não são decisões do governo Agora, o C.R.A.R.I.A.K.E.D., a cidadania que está na segunda temporada do C.R.A.K.E.A.K.E. está em um novo processo em que há muitas interviasis. Você está em um novo processo de cidadania. E os cidadania que estão em cidadania, o C.R.A.R.I.A.K.E.D., e a cidadania. E a cidadania, porque... Hoje temos uma cidadania, porque você não vê que não é sem gravação. Sim, sim. Antidrún, mas, e dizem que aqui no SIRISA vem o seu direito ao Gatrugalo para o que faz a NM. Não é exatamente isso, mas. Segura, em nossa casa e no sério, há algumas foirodiafugas, há uma economia que não foiro, que não foiro e que não foiro. E todos os foirodiafegam, não todos, todos, mas todos tentam, quando eles dão a chance, não foirodiafugam, esse é o contrário. não é assim que não é assim mas é assim que é assim é assim que é uma pessoa que não quer dizer é uma pessoa que não quer dizer mas, mas, tem algumas apropos novos, então exemplo, um exemplo um que, um que é um que diz que ele a exótese de 50.000 euros e pode dar 150 não está no entretanto um que pode dar 20.000 euros e que pode dar 20.000 euros e que falam de 7.000 euros Mas o que o Saroni, o que o Zezquizou? Pode ser um pouco diferente, pode ser mais eficaz, pelo menos nos nossos professores e léteros, e nós que estamos há anos, em que o que estamos a escolher, não pode ser as pessoas que diz o nome do que o nome do nosso, não pode ser mais diferente. Sergura o ninho prodigadoros não estão assim, o forologitário tem imitado, muitas empresas nas quais se me ajudaram bastante, e dividiram em que são claras, ou seja, o quadro para fazer, o quadro de padrão, o padrão para os compartilhadores, dizem que, por exemplo, de um ressão de carottamento a sessão. Aí não é onde ele tem que dar a cor de CPA e dos primeiros que os outros os governos não haviam ter que dar, quando ele estava comprado por meio que em 2010, não estão passando enquanto fadigão de novo. E Saul, como eu não sou, ele estava em mendesão, desde 2002 quando saiu do disfunção, todo em 2015, e ele estava em呵ond medalhas 700, 800. Aquelas eram perdidas de caristir, para eles estavam as mensagens da direção. Mas não estavam em Bhagavadonita. na hipofilhaquia e na análise de uma pesquisa que você achou, como é que você achou, ou não é. Houve uma grande segurança nessa situação da agro-polisização, que foi, para mim, uma hipograficante para a pesquisa. E agora não há essas problemas? Agora, o clima do clima, está chegando em uma situação onde estão elétronas, e não é tão necessário. E as pessoas falam, quando fazemos uma meia-fraça, por que é necessário para a pesquisa da pesquisa? Sim, sem o que eu não estou capando. Muito bom. e que não tem que ter feito o termínio porque há que ter que ter que ter que têm de____os em que trabalham em 500 euros e trabalham com 500 euros no mês e Começou o termínio e falam você sim vai gastar 12-13 mil e os que tem que ter falo e não trabalham em que não trabalham e estão em casa e não trabalham para trabalharmos com os gônios ou mais com outros emissões que têm mais certo de qualquer trabalho e não trabalham em casa para trabalhar a sua vida para trabalhar em casa mas eles tentam estudar os trabalhos que trabalham na vida da escola de direção, ou na escola de direitura, ou na escola de direitura, ou seja, ou seja, o que nada que eles acreditam. Você pode usar esses trabalhos para se ativar as pessoas que estão trabalhando em um trabalho chamado de direitura. Mas o senhor está fazendo um filho de direitura, que é um filho de direitura, a gente tem um filho de direitura, uma escola em relação, ele me envia um filho de direitura e não tem um filho de direitura, ele não consegue ficaria, não consegue ver uma trabalha em direitura com um um oitocante de um misto. Aum que você está se afirmando como um ano de 12.000 euros. Sim, sim. Como você acha que é um tempo de um ano de 1.000 euros? Sim, mas não tem aí. O que você acha que há aqui? Existem, existem em uma outra chopa-loquica. O que você acha que é um ano de 1.000 euros? O que você faz que é um ano de 1.000 euros? E esse tipo que faz um ano de 1.000 euros? Se você acha que não deve ter uma fonte de 1.000 euros? Se você quer criar um ano de 1.000 euros? Isso deve ser um ano de 1.000 euros? Tem que ser um ano de 1.000 euros. para uma especialidade de criação das criação, de dizer, dos eleitores, daqueles que são, essas criação que precisam fazer da criação de criação e a todos devem chutar. E das criação de criação? Eu a última hora em que eu perdiço em 15, 20 mil de criação e não estou tentando pular. Isso não adianta. E não entende. Porque dizem que não pode para um pouco de criação, porque não existem empresas que se envolvem com isso? Existem bairros que estão fazendo tudo eletronizando e precisa com aно 서�ervo da större-se e-opera aprendizando através do trabalho ou através do cartão. Não acho que há necessidade de ter aquelas a todos que estão sendo desenvolvidos, pelo menos, te acudiu. Existe, browns que estão estarem no contigo de uma e-mail para a finalização do que se straniar no fundo, criando um contigo que você escolhe o груden que não se estalei, se não se fosse um bola de um contigo, eu coloco em primeiros, você escolheu e de qualquer outro caso. Tipo veis, os meus irmãos nos estrellavam com os se leis uma das 5 da hajam e não levaria perseguiu. Isso é uma drope, não é? É uma drope, como você fala. Agora, eu queria muito mais para um ponto para se, senhor Caragalanak. Hoje você nunca me deslizou em primeiro lugar desde a primeira parte da Thessaloníquia, mas a respeito toda a Thessaloniki, não apenas a 1ª Perifereira, estão começando as esgras-sigas as esgras para o império-perifereiro, o fly-over, e escutam muitas fãs, outros dizem que não se torna, porque não se torna, porque não se torna, outros dizem que não se torna, e vocês dizem que não se torna. Eu digo que não sei porque começou agora, porque não tem que ter feito o metrô, porque não tem que ter feito o metrô, o que já existe, e eu e vocês, é o ciclo-o-fô-re-ac-o, é um ano de proibição, eu agradeço a Deus que eu estou no centro, e não tenho a chance de ir para o que eu estou, mas, por exemplo, um ano que vem, é um ano que vem, é um ano que vem, e tem que ir para o margar, e tem que ir para o margar para o margar, em meio do perifereiro. Eu acho que devem ter feito, se torna, se torna, se torna, que é isso que eu estou não cumprindo até o futuro. Sim, porque o perifereia que o ano vai ser clitoso e que ele vai fazer em um nível de km, o mundo vai para a gente ir em meio do centro da pólio. E por isso, se a gente ir em meio centro da pólio, se, eis que o metrô e vai exibirir 300 mil, 400 mil nos nossos clientes, a gente pode não pode apossar o problema que a gente desenvolveu no nosso plano. É um negócio de algo, que deveria ser um flyover, não o se falhar, o perifereia, aqui eu vou ver, a terceira de Thessalonícius é uma forma de se tornar a se torna de se tornar. É, é claro que temos três loridades, mas não temos três. O pessoalmente não sabe que a direção loridade em cada loridade de cifra de cifra de cifra, é a... É a loridade de cifra de cifra de cifra. É apenas, aqui nos permitem que o prefeiro, por isso que o prefeito, de que o governo, desde que a se torna de cifra, foi já estava perdido. Lembre-se que tinha fã de cifra de cifra de cifra. E depois dos olimpiais, que eles foram feitas de cifra de cifra. E eles foram feitas de cifra de cifra. é um pré-cola que foi um período que foi feita, em que foi feita um período que ele estava feita. E esse caminho é um caminho que foi feita em 1996, e é um caminho que foi feita de 2004, que foi feita também as anissópedes convos, deve ter uma mudança e ir para mais a outro nível, então é um campo de flyover, é um assunto que se torna um trabalho aqui, e eu quero saber também o nosso filho, o meu filho, o seu pai, o Balea, para responder, para fazer um campo de periferação, e também tem que agradecer para o trabalho aqui, porque ele é dito seu sãn órgão e o próprio próprio, e também tem que agradecer para o perifereia, e também tem que agradecer para o trabalho para o trabalho aqui, porque ele ainda não diz isso aqui, porque ele ainda não diz isso aqui. Mas apenas estamos em uma situação em que não é pronto o metrô, o qual deve ter feito a polícia. Na verdade, na Thessaloníquia, temos uma ampla gravação de metrôs. Na Thessaloníquia, temos uma aplicação de metrôs, em que há dez décadas. Quatro, não é? Quatro. Quatro são as apéctas. Ou seja, uma equestação de Atenas é o que é o nosso de nós. É claro, o nosso de nós é o nosso de 6 anos. O 6 anos há um tempo, a gente é quase que a cara, isso é o que é. De 10 anos, 20 anos. O tema, mas, por quê, o que o métro, outros ou outros, é algo que não tinha sido para nós. Eu quero dizer uma grande atrope, em Sírjah, em Sírjah e em Sérgio, 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 que eles têm feito o trabalho em Sérgio, em Sérgio, em Sérgio, em Sérgio, e com medo de ter uma grandeza e semelho, Porém, o mais pésar que ele é um dos estacionais, ele virou em primeiro de estação de um representante de direitência. Isso dizem os nossos deputados. Porém, o mais pésar é que cada um dos que começaram a fazer as sentadas e que criação de balcónia para eles, o gaiqueiro de embalão, e que fazia isso em um dos que não tem de fato, não tem o que acontece em que acontece em dia. No ponto, mas... Dizem que se torna o SIRISA, se torna o SIRISA, que se torna o SIRISA, que se torna o Kikloforia, que se torna o dia, que se torna o dia, com a deslizante o período de fevereiro, com o trabalho, isso é o ano de volta. O metrô, que, de fato, tem antecedência, e, até a luta, tem uma história, é uma história. O ASFA, mas, o, Sr. K. Ghanakí, já poderia ter lido algumas problemas, mas também vai para o caixão ao pior. Agora que estamos em uma comunidade, depois das criação das criação, vemos novamente que não estão em relação às criações, que é o um pão ao outro, e é uma situação que realmente é uma situação. Estou confundindo. Vai dar uma liga para o 2017, é uma criação que é uma criação. no modo que ele funcionava, acúrruçam a êxodo do AST, que o AST não saiba mais na lei, porque era um êxodo se estávamos para o êxodo, porque era um êxodo, se estávamos para o êxodo. Ele tinha sido um êxodo, se lembrou, se lembrou, se lembrou, e o que ele se festerou o COMA-MORFOMA-SIRIZA. E por isso, por isso, houve uma alegria aqui, o AST não tem êxodo, não tem êxodo, não tem êxodo, não tem êxodo, se lembrou, se alguém se tivesse ou não se tivesse, se tivesse ou não se tivesse o êxodo. E tivemos essa oportunidade com esses homens, com o Meταναστευτικό, que se reivindicam as êxodo do AST. E, se afinca, enquanto se reivindicam as êxodo do AST, apoiá a avião de a lituar para os seus empoderados, que eles tivesam o AST e que eles tivesam, com uma cúmbalidade do AST, que eles tivessem uma cúmbalidade do AST, se lembrou, sem uma cúmbalidade do AST. E não pode ser o Norte, não pode ser o Norte e a Cúmbalidade, e não pode ser o Norte e a Cúmbalidade, porque ele se tivesse uma cúbalidade, porque ele se tivesse uma cúlula, É que agora, o que faz? Agora, o que faz? O que faz? É que tem que virar uma deserção do seu pessoal, de dificuldade, de dificuldade, embora seja para o pessoal, por exemplo, não podem ter problemas. Para eu, de fato, para que seja, para que seja, e, para que seja, mais ou mais ou menos. E me perguntar, a chão, o que a gente se desterou? O Israel, milha. Agora, essas aqui, as pessoas que estão em direção, são as estiônicas para mim e para quem sabe, para quem sabe, para a exterior e para a política e para a geopolítica. Eu acho que cada um país, na história da humanidade, não deu tantas oportunidades e tê-tia progênia, como o Israíl e a Palestina para fazer um país de palestinia. No 1948, para falar históricamente, porque muitos não o conhecem, quando a Anglia, a Grande Breda, ele afegiu de imediato das palestinas e foi convidado para fazer um país de palestinia e palestinia. Quando pediu aos palestinos que deveriam fazer dois países, o um país é o palestinia e o outro israeliano, tónde foram as prasistas dos palestinos, a Irdania e a Aigipto, eles faziam pólestinos, e assim, eles falaram as edificas que eles queriam e que eles queriam para fazer um país para fazer um país. Em seguida, eles se apestremam os Evereis. Xaná égine pólestinos, xaná cérdizam os Evereis, xaná apestremam os edificas para fazer um país para fazer um país para fazer um país. A maior parte da minha confusão é a partir do 2001, se lembra, se lembra, com o Isra Arrefete, em um país, em um país, em um país, em um país, agora, eu me lembro, embeja a pólis, no período. O Gesséra Raafatti tê-mailiça muito importante mas não pode ser que não pode ser porque não pode ser porque eles não podem ser os homens que estão chamados e depois, depois, depois de um tempo, eles faziam o praxicópio e depois de uma vez deram a partir da guerra a palestinia que é a primeira principal com a palestinian e depois que eles não podem ter que eles não podem ter e eles não podem ter e que eles não podem ter que eles não podem ter de um fumo do deserto de um tempo para o poato para o poato para o poato para o poato mas não há, então não existe o israeliano criação, não os que lhe de se descontar, não os queira de se não queira. Isso não é mais grave. Quando você chegaria assim, você vai ter essas vilaquias? No final, você vai ter que bombas, não vai ter que ver. Então, se não me dizem que as turistas, uma maira aqui, que a margem de língua para o Aigio é que não se esqueceram a guerra, não se esqueceram, mas você está em um incêndio. Próximo e não. Você está em um incêndio que haverá algumas energias em termos em si na casa? Eu fico em, e eu falo, E aí, eu acho que vai ser grandes atroamacritas atroamacritas emissões na Europa e eu acho que essas atroamacritas 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 vão se após o Putin com as minhas rossicas e os turcos, e por que por que vão ser essas atroamacritas? Para que haveria uma exaça do Estado e da Europa, onde, em oposição dos EUA, vão proibir com esse tipo essas as países, porque essas são apenas de exigir, como se torrenia, se vêem algumas olhas analisas do BBC, que estão sendo muito bem, onde essas as pessoas vão proibir a Europa para evitar a Europa para evitar a Europa. É isso aqui, com o problema, porque o problema é o problema o domo que ativar Europa não é fome. Pois não, não é. Por isso que há uma erysteirofobia na DR e não, que não se apresenta. Mas os cokesus que não rois essas, e se apresenta nós, que somos ela. Então entendeu uma trofeita a Europa. o Bataclan, não interrompeu, não deixe de ir na região? Não, não esteja em Grã, na trinta, para no 91. Após, tinha-se uma vomba para os palestinenses. Eles estão role vir em 9, em terceiros, na nossa cidade, com os negros e aeropiradores dos palestinos do 1960 até o 1989 que foi feito o sucesso em Bátra em 1992, se Bátra, se lembra então, muito fobamos que as instituições dos dois países vão querer criar uma situação na Europa, para que não exista uma exerção das acro-dexias que é a acro-dexias que na nossa cidade e a referência também, e também, e ao nosso soma do professor Revifica e os σ 파�ат notebooks que tem uma grande no equipe não é acro-dexias que só é um acro-dexias que seja que eu tenho antes o qual é coisa que há obingos que há mas eu acho que pense embora que as todas as como em년� Moon e a todo mas, eles têm uma agápa para a Rússia, adicante, os primeiros comunistas e primeiros comunistas, que eram direcção de Rússia, eles têm uma sensacional de ação. Vão ver, o SIRISA e o KQE não está em um desvôo de Rússia em Ucrania. Nós estamos com um homem, dizem que... E o que ele tem um... E o que ele não está em um... E o que ele não está em um... es Krecht como obedecer KQI a F Penca, o que ele tem um... mais se interessar de rússia de rússia em Ucrania uma e mais, perspectives... og até um Future, em uma tomada poderia ter... ritagem como um Simon, o futuro neste mundo, e isso foiillositzada a partir de rossos rússios com o mundo todo, e isso foi a Hubris, um, um, a Europa, poderá ser algo que pode ser muito feita de fora para ele. Como aquilo que ocorreu na Palestina, não era ideia que nem ninguém é de uma ideia dos palestinos e de Schamanji, por que era para ele e o Irã, os país e os países e a Turquia, e a Turquia tem moldado, poder vir para ele para ele. Não pode se divertir a parte da minha tia e não é uma coisa que existe apenas para ela. Queríamos ver com o Atlético e o Irã. É o meu medo e é um fome de algo que realmente nós ouermes, que o Israíl deve ser, por exemplo, para todos os Estados Unidos para o país. A partir da hora, o Israíl devem ter mais após o muçulmanismo, não existe outro país que pode lidar com esse tipo como o Israíl. Quando não faz o mesmo a ECU e ainda tenta fazer análises e teorias... Se você vê no Twitter e se você vê no Twitter e se você vê no típico e se 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 vê no típico, há uma fobia sobre como ela vai me dar as coisas. Ou seja, os Evrais que estavam buscando no típico e se vê no típico e se vê no típico que eles precedem no típico e os homicóis, não uma grande roba, não tem um homem que o típico e só me PREMIS, que ela já traz umas no típico e se vê no típico e, agora que o típico de vida de um tratamento e tem um tratamento. Existem vários diretores de setores, de oficrante de um típico em turístico e dos homicóis, em que existem locais de um típico e do retenimento, mas afagorevou quando temos provas porque é um homem que não pode isso aqui, não pode, agora não existe um tipo de arquiteto que o que há o produto que o BNC não paga o BNC com uma equilíbrio do Israel, o que isso é? O prefeito do BNC se você lembra o Major no 2004, quando foi a empévação do Iraque, ele disse que tem que há um estichamento que há um estichamento não tem que tenha um estichamento e o BNC de baixo, e agora 20 anos depois do BNC um tipo de loucura, um tipo de alimento que é sempre que provante e deu um occurring presente uma hora, ela tem um tempo que tem, como é o porcê pôs o tãonel, que é no tempo que caiu porque o outro e é muito interessante, pois temos uma oportunidade de ter que ver mais a chance de ler, não está mais porque tem um tipo de alegria já temos muito, mais uma esquecedida só por eles, se levam que faz um tipo de biologia para fazer o tipo de grandeza em relação ao Israíl, eu acho que tem muito grande em seguida eu acredito que vai chegar até o Irã em história, vai viver em momentos difíceis no planeta e... 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 uma chora υπερδύναμη, a οποία είναι σε φοβερή κρίση, exoteric, ideologicamente e... 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 e...